Hoje nós estivemos com o secretário do meio ambiente, Marcos Libório, no Morro do Tetel, no Morro do Pacheco e no Morro do Fontana. E nós não identificamos nenhum animal ferido. Deixamos o nosso contato caso haja algum animal precisando de socorro. Esse animal precisa estar no local, as pessoas entram em contato e nós vamos ao local. Está muito assustada. Encontramos um filhotinho em situação de risco numa casa que não tinha sido atingida e aí pedimos que fosse doado para a gente. Já iniciamos uma campanha de arrecadação de ração que será entregue nesses locais mais atingidos. Já temos algumas parcerias que já estão disponibilizando as rações a partir de hoje e principalmente vamos iniciar nesses locais uma vacinação contra a leptospirose, porque é normal depois de uma semana, dez dias dessas enchentes, os casos de lepto aumentarem por causa do contato com água contaminada pela urina do rato. E como recomendação, toda vez que as pessoas que moram em áreas de situação de risco, que entendam ou sejam avisadas de risco iminente, que essas pessoas levem os seus animais juntos, porque os abrigos de santos aceitam esses animais. A gente pede rações fechadas, não coloridas, em vários pontos de arrecadação que estão na nossa página Animais da Cudevida, no nosso Facebook. A gente pede rações fechadas, não Nachos de Sosso. A gente pede rações fechadas, não coloridas, não pedi fechadas, não orgulho, Tente depolisos de马태fallen de 14h45. Hoje o que for depois aでした